Olá, você está no EXP, o nosso canal. Já se inscreveu? Se não se inscreveu, inscreva-se. Sou Cláudia Fumi, estou aqui com você para que a gente possa resolver essa questão de linguagens. Começando pelo comando, que já anuncia para a gente, olha, de acordo com o texto, ou seja, nada de pensar sobre, é localizar e partir para o abraço, né? Nós vamos encontrar aqui, de acordo com o texto, a análise de características da linguagem. Análise de características da linguagem, como assim? As linguagens têm características e a gente vai analisar. É só isso aqui que a gente está colocando. Eu estou falando de linguagens, dentro de linguagens eu tenho as características da linguagem e a gente vai fazer essa análise. A análise de características da linguagem empregada por perfis automatizados. Ah, então é a linguagem dos perfis automatizados, né? Contribui para quê? Se a gente faz essa análise, eu tenho aqui o perfil automatizado e eu vou fazer uma análise dessas características. Tá, já entendi. Isso aqui, aí a minha pergunta direta é, serve para quê? Tá? Clareza sobre o que a gente está lendo é importante, porque senão o que acontece? Eu leio aqui o comando, mais ou menos, não entendo o que está escrito no comando e vou procurar o quê? Não sei. É como quando a mãe diz assim, vá buscar, aí a criança sai correndo, depois ela volta e diz assim, era para pegar o quê mesmo? Porque ela foi procurar sem saber o que ela ia procurar. Então, aqui é um comando que pede essa atenção. Eu tenho que entender o que é que eu estou procurando. Aqui nós estamos procurando. Nós vamos ler lá no texto que existe uma linguagem do perfil automatizado, existe uma análise dessa linguagem e a gente diz, tá, eu já analisei a linguagem, o que eu vou fazer com ela? Então, serve para quê? Vamos lá? Se a interferência de contas falsas em discussões políticas nas redes sociais já representava um perigo para os sistemas democráticos, sua sofisticação e maior semelhança com pessoas reais tem agravado o problema pelo mundo. Olha só, esse já representava um perigo e aqui nós temos, tem agravado, tá? Aí a curiosidade, o que é que já representava um perigo? Interferência de contas falsas em discussões políticas. E o que é que tem agravado esse problema? A sofisticação e maior semelhança com pessoas. Então, a linguagem do perfil automatizado fica mais sofisticada e mais semelhante com pessoas. O perigo cresceu porque a tecnologia e os métodos evoluíram dos robôs, os bots, softwares com tarefas online automatizadas para os ciborgues ou trolls, contas controladas diretamente por humanos com a ajuda de um pouco de automação. Então, olha só, por que o perigo cresceu? Porque houve uma evolução dos robôs para os ciborgues. E o que são esses ciborgues? Contas controladas diretamente por humanos com a ajuda de um pouco de automação. Mas pesquisadores começam agora a observar outros padrões de comportamento. Então, nós ganhamos aqui outros padrões. Vamos acrescentar mais uma novidade. Quando mensagens não são programadas, sua publicação se concentra só em horário de trabalho, já que é controlada por pessoas cuja profissão é exatamente essa, administrar um perfil falso durante o dia. Outra pista, olha aqui, a pobreza vocabular das mensagens publicadas por esses perfis. Um funcionário de uma empresa que supostamente produzia e vendia perfis falsos, explica que às vezes faltava criatividade para criar mensagens distintas, controlando tantos perfis falsos ao mesmo tempo. Então, a gente tem a pobreza vocabular, a falta de criatividade nessa linguagem aqui do perfil automatizado. Entendemos todo o texto. Agora, a gente precisa fazer o quê? Precisa relacionar ou associar aquilo que nós estamos vendo aqui no comando direto com o que a gente tem para marcar aqui. Então, vamos para o comando. A análise dessa linguagem serve para quê? E aí nós vamos ter. Serve para o controle da atuação dos profissionais de TI? Nós não falamos sobre a atuação desses profissionais. Isso não é assunto do texto. Nós até citamos aí a fala, mas não é essa a atuação deles. Letra A está falsa. Letra B. A análise da linguagem serve para quê? Serve para o desenvolvimento de tecnologias como os trolls? Não. Nós estamos dizendo que os trolls são quem tem essa linguagem. Então, não é para desenvolver tecnologias. É analisar a linguagem dessas tecnologias. Letra B também está errada. Letra C. Analisar a linguagem serve para quê? Para a flexibilização dos turnos de trabalho dos controladores? Olha só se a gente não leu direito o texto, né? Letra C está completamente absurda, porque não é esse o assunto da gente. Letra D. A análise serve para a necessidade de regulamentação do funcionamento dos bots? Não é regulamentação do funcionamento dos bots, que também não foi nosso assunto direto. Então, observe que esses assuntos aqui são periféricos. Eles se associam ao texto, mas eles não são o texto propriamente dito. A análise serve para a identificação de padrões de disseminação de informações inverídicas? Identificar padrões de disseminação inverídicas. Por quê? Olha aqui, outra pista. E aí nós temos o quê? Pobreza vocabular, certo? Nós temos aqui, falta de criatividade, ou seja, aquilo que é mensagem controlada, é mensagem de perfis falsos. Então, a gente percebe a pobreza vocabular, percebe a falta de criatividade, a gente identifica aquilo que seria só um perfil automático. Letra E, nossa resposta às outras absurdas. E você aqui no nosso canal, já está inscrito? Não? Então, se inscreve. Aproveita, já curte logo esse vídeo, faz seu comentário, que a gente está aqui por você. É o EXP.